No ar programa Lelinha Gentil agora pra você e a gente traz aí um conteúdo muito bacana tem dicas e mais dicas no nosso decore, no nosso falando de moda e começamos o programa no nosso primeiro bloco, no nosso quadro saúde com o nosso dermatologista Dr. João Simão Dr. João, hoje nós vamos falar do bumbum estamos falando de verão, a mulherada toda aí preocupada se existem recursos ou não Dr. João, a gente poderia dizer que quem se preocupa mais com este local, digamos o corpo são as mulheres? É, a preocupação geral das mulheres é bumbum e mama normalmente normalmente o dermatologista ele atua mais na região do bumbum o dermatologista não atua na região da mama a região da mama é do cirurgião plástico e a gente, pra mama, a gente atua nas estrias, um pouquinho de flacidez a gente não tem uma atuação mais profunda já no bumbum, a combinação da cirurgia plástica com o dermatologista nós estamos vendo aí uma procura muito grande, uma associação de tratamentos e as mulheres realmente, o quesito campeão é bumbum Conta pra gente Dr. João, porque quando a gente conversa com um dermatologista a gente quer saber de tudo que existe, de todas as possibilidades o que existe pra ser feito? O dermatologista faz tratamentos não cirúrgicos no bumbum então não envolve cirurgia, os tratamentos dermatológicos então hoje o que está muito na moda, até a mídia divulga esses tratamentos são o uso de bioestimuladores no bumbum ou seja, produtos que promovem a formação de colágeno injetados em pontos determinados você tem um aumento do bumbum e uma projeção do bumbum e até uma mudança de formato do bumbum então hoje o tratamento mais utilizado no bumbum pelos dermatologistas é o uso de bioestimuladores gente, olha que legal quer dizer que é possível, Dr. João, mudar o formato? porque eu acho que esta é uma das coisas que as mulheres buscam porque gente, aquele bumbum redondinho, perfeito impossível nascer daquele jeito, né? é interessante, tem vários formatos de bumbum e vários padrões estéticos de bumbum que mudaram de acordo com o tempo e mudam de acordo com as nacionalidades, de acordo com os países por exemplo, no Brasil atualmente o bumbum bonito, considerado bonito, né? não que a questão disso é cultural e do momento, né? é o bumbum mais arrebitado e mais arredondado só que é interessante que algumas mulheres atualmente preferem um bumbum que na lateral ele seja mais achatado são as mulheres que fazem mais atividade física e gostam de usar uma calça que não seja tão arredondada então esses padrões estéticos também mudam com o tempo com os países e também nas próprias mulheres algumas preferem um tipo de bumbum outras preferem outro é verdade, doutor João essa coisa do padrão ela tem a ver com o momento e poderia até dizer com um certo modismo, né? eu me lembro e agora eu vou dedar a minha idade que lá atrás a moda, digamos assim era pouco seio então as meninas, as mulheres elas recorriam muito à cirurgia plástica pra diminuir, pra ter um seio bem pequenininho aí depois disso veio a moda, digamos assim dos seios grandes todo mundo pondo prótese então a gente até pra essa questão de padrões pra essa questão de corpo existe modismo, né? interessante que esses modismos na sua época vou falar assim eles tinham uma mudança gradual e lenta então demorava pra sair de um modismo por exemplo, de mamas pequenas demorou pro modismo de mamas grandes demoram as mudanças de padrão por exemplo há muitos anos século passado século retrasado mulheres um pouco mais cheinhas eram mais bonitas tanto é que são pintadas nas obras de arte atualmente são mulheres muito magras então foram mudanças muito graduais e muito lentas atualmente com as redes sociais informação rápida essas mudanças de padrão estético são muito acentuadas e muito rápidas então de repente uma atriz um grupo de atrizes, modelos começam a ter aquele padrão corporal todas querem seguir então se muda muito rápido então a gente tem que ter muito cuidado também com isso de não embarcar no modismo às vezes, por exemplo ou atualmente lábios muito grandes são considerados bonitos mas de repente pro seu rosto não fica tão bom ou pra você aquele bumbum muito grande também não vai ficar bom então a gente tem que ter cuidado e avaliar cada pessoa considerando os padrões estéticos e não entrar muito em modismos que você pode correr o risco de modificar seu corpo e depois querer reverter esse processo é, é isso aí né doutor João é importante a gente lembrar e dar atenção e dar atenção pra essa coisa aí dessa questão o que combina o que não combina com o corpo nós estamos aí com a nossa série preparada para o verão mas a verdade existe muitos recursos mas todos esses recursos é importante estar compatível com o corpo de cada um não adianta olhar aquele bumbum redondinho lá no Instagram e falar eu quero esse aqui não é bem assim que funciona né e tem que combinar o bumbum com o corpo tem que ser compatível com o formato corporal para ter uma harmonia corporal é interessante isso de redes sociais que nos Estados Unidos por exemplo aumentou gigantemente assim o número de cirurgias plásticas no nariz quando começaram as selfies porque a pessoa tirava uma selfie muito perto então o nariz ficava grande na selfie mas na realidade o nariz não tinha aquele tamanho então as pessoas começaram a procurar muito cirurgia plástica para a diminuição do nariz por erro da fotografia ou seja como que a imagem da pessoa na rede social tem influência na procura de tratamentos estéticos bom isso aí dá pra fazer doutor João uma temporada inteira né eu acho que dá pra assim é um assunto inclusive que a gente deve trazer porque as redes sociais versus a face o corpo a pele o rosto realmente tem uma influência imensa aí nas pessoas né oferecia bastante e uma coisa que a gente não falou que eu acho legal a gente falar também que algumas mulheres procuram para o tratamento de bumbum por celulite acho que celulite também é uma grande queixa relacionada ao bumbum e nós temos tratamentos também e aí o dermatologista que é o profissional que cuida da celulite no bumbum tratar por exemplo aquela celulite que é muito grave que tem aquelas depressões a gente pode fazer procedimento para melhorar aquelas depressões melhorar a flacidez geral do glúteo então tantos tratamentos para aumento e melhora do formato do glúteo mas também para tratamento de celulite então as mulheres procuram também muito tratamento de celulite principalmente na região do verão que o corpo fica mais exposto bom a gente falou de tanta coisa e a celulite eu acho que faz parte aí do universo de todas as mulheres todas até aquelas que a gente pensa que não ligam para isso que não tem elas também têm quer dizer faz parte do universo de todas é a celulite realmente nas mulheres é muito frequente porque tem influência do estrógeno ou seja o próprio hormônio da mulher então ser mulher é quase igual ter celulite pelo menos algum grau nem que for leve de celulite a mulher tem o que é diferente nos homens que nos homens realmente a celulite é muito menos menos frequente então uma queixa muito comum das mulheres é a celulite principalmente no bumbum e nas coxas existem aí tratamentos eficazes sim a gente tem tratamentos que são como se fossem microcirurgias que a gente libera a fibrosa ou seja tira aquelas áreas muito deprimidas que a gente consegue levantar a pele tem aparelhos também que são normalmente radiofrequência ultrassom microfocado também e uso de bioestimuladores novamente essa classe de bioestimuladores foi uma grande revolução na dermatologia e consegue inclusive tratar a celulite bom doutor João o melhor disso tudo é a gente saber que existem muitas alternativas para quem quer cuidar do corpo existem aí muitas possibilidades muitas possibilidades e o que a gente sempre fala é a correta avaliação para a correta indicação do tratamento não é procurar o tratamento vou fazer quero vir para fazer tal coisa não a gente tem que avaliar e aí indicar o tratamento correto para cada alteração é isso aí doutor João obrigada mais uma vez pela sua presença aqui conosco os nossos agradecimentos a Derma Ecol que abre as portas recebe o programa Lelinha Gentil trazendo esse conteúdo tão bacana trazendo aí muitas e muitas possibilidades e tecnologias para a estética para as mulheres e homens cuidarem de si agora nós vamos para um break de comercial rapidinho e a gente já volta e aí a gente já volta a gente já volta